Você tá ouvindo o Bulldogcast, o podcast do Bulldog Nerd, e aqui é o Lolo Bulldog. E aqui é a Gabi Bulldog. Galera, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre consoles de videogames da nova geração. Então, qual que vale a pena comprar? A ideia hoje aqui é a gente debater sobre os consoles de nova geração. A gente vai falar sobre Playstation 5, sobre Xbox Series S e X, Nintendo Switch e também um pouquinho sobre PC. Qual a vantagem de cada um desses consoles, quais serviços cada empresa oferece e qual o público-alvo de cada um desses consoles, né? A ideia é a gente comentar a nossa opinião sobre os prós e contras de cada um, falar sobre preços, nossos favoritos em cada plataforma. Então, bora que te bora! E essa aqui foi uma semana muito movimentada aqui no Bulldog Nerd. A gente lançou vários vídeos com análise curtinhas ali sobre alguns filmes que estão chegando nos cinemas. Recentemente ali a gente foi convidado também pra uma sessão fechada muito da hora da estreia ali do Guardiões da Galáxia Vol. 3. E inclusive a galera que nos acompanha no Instagram já pôde conferir tudo que rolou ali no evento em Porto Alegre. Um salgadinho gostoso e docinho e cosplayers. Foi muito legal! E a gente comentou também lá num vídeo no YouTube, em um short, o que a gente achou ali sobre o filme. A gente postou também alguns vídeos ali com análise sem spoilers dos filmes que estão entrando nos cinemas. Mafia Mama, que é o filme de máfia ali com a Toni Collette. Outro filme que a gente também fez um short é Do Jeito Que Elas Querem. E o Amor Mandou Mensagem. Também tem vídeo sobre Rainha Charlotte, que é uma série que chegou recentemente na Netflix. E nessa semana a gente teve algumas lives sensacionais lá no YouTube, jogando Star Wars Jedi Survivor. E um game que a gente estava esperando demais esse ano, que é o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Olha, eu vou dizer pra vocês, né? Eu sou fã demais de Zelda, então é um dos momentos mais legais do ano poder jogar esse game novo junto com a galera no canal. Inclusive recomendo a galera que está ouvindo conferir o nosso canal no YouTube Bulldog Nerd. Porque além de vídeos maneiros e das lives, a gente sempre tem o cronograma de conteúdos da semana. Bom, então bora falar sobre o tema do nosso Bulldog Cast dessa semana. Que olha, inclusive é uma das perguntas mais feitas aqui no canal pra nós. E a galera sempre quer saber qual a nossa opinião sobre qual console ali que a gente está curtindo mais essa nova geração. Qual que vale mais a pena comprar. Então a nossa ideia hoje é falar aqui sobre as nossas impressões sobre esse assunto. Hoje é aquele único dia que está liberado guerra de consoles aí no Bulldog Nerd, né? A gente vai fazer um comparativo aí de vários elementos aqui de cada um dos consoles. Vão ver aqui os prós e contras. Então eu quero saber também a opinião da galera depois quando vocês comentarem aí. Quero ver o que vocês acham também sobre esse assunto, né? Tá, então assim, quando a pessoa pensa em comprar um console, eu sempre respondo que além de pensar no console em si, acho que o principal aqui é pensar que tipo de game que tu gosta de jogar. Porque assim, às vezes tem um console que chama mais atenção pelo design ou essa guerra de console também chama muita atenção de, ah, porque eu vou ser do Playstation, eu vou ser do Xbox. Mas na real, na prática mesmo, o que interessa mesmo é que tipo de jogo que tu quer jogar. Porque isso vai pautar muito aquilo que tu vai ter acesso. É, a Gabi é daquele estilo de jogador que pesa bastante a escolha do console, os exclusivos, né? Muito. Tem muita gente que pensa assim, né? Quais games exclusivos que eu quero jogar? Então com base nisso, qual é o console que eu preciso escolher, né? Porque se eu tô realmente pensando em exclusivos, tem uma plataforma que é mais focada em exclusivos. Se a pessoa tá pensando em outros elementos do videogame, aí já dá pra pensar em outras plataformas, né? Mas vamos pensando aqui em exclusivos agora. Vamos falar um pouco sobre exclusivos, sobre quais exclusivos cada plataforma oferece, quais são os principais exclusivos de cada uma das marcas. Bora lá, então. Bom, então vamos começar aqui com o Play 5, pode ser? Então assim, pra mim, eu vou citar aqui um dos games exclusivos, que eu acho um dos mais bonitos que tem de nova geração, que é o Ratchet & Clank Rift Apart. É um game que inclusive eu platinei, porque eu acho ele extremamente divertido de jogar. E além disso, os gráficos são assim, absurdos. Então esse é um game, por exemplo, que me faz pender um pouquinho pro Play, por exemplo. É, é um exclusivo forte. Eu vou dizer pra vocês até, nessa nova geração, a gente vai focar aqui na análise de exclusivos, basicamente exclusivos da nova geração, né? A gente vai falar de PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch. E nessa nova geração, um dos primeiros jogos que eu fiquei chocado assim com o visual, eu pensei, caraca, isso aqui realmente parece um jogo de nova geração. Foi justamente Ratchet & Clank Rift Apart. É um jogo que, pra mim, saltou os olhos quando a gente viu aquele visual assim e pensou, meu Deus, a gente nunca tinha visto algo nesse estilo, né? Tá, eu vou citar outro agora, que é um remake, mas que tá agora pra nova geração, que é The Last of Us Remake. Pra mim, assim, o visual desse jogo tá absurdo. Por mais que o remake seja um pouco polêmico, muita gente acha muito parecido com o anterior, já que ele não é tão antigo assim. Mas ainda assim, eu sinceramente acho que vale a pena comprar e investir, porque ou pra quem não jogou, ou pra quem é muito fã e quer rejogar, é uma experiência com gráficos absurdos e perfeitos. É, esse remake tá sensacional, eu concordo com o que a Gab falou, muita gente pensa assim, realmente. O remake, ele ficou, em alguns momentos ali, muito parecido com o próprio remaster do The Last of Us, né, da parte 1. E aí, se a galera tá na dúvida se compra ou não compra, assim, eu sempre digo, né, se a pessoa já jogou e tá afim de jogar o remake, talvez dê pra esperar com um preço um pouco melhor, ou se a pessoa nunca jogou aí, eu acho que já vale um pouco mais a pena. Mas ele, realmente, é um jogo que, pra mim, é sensacional dessa nova geração e é exclusivo de Playstation. E outro jogo, assim, ó, que pra mim vai fazer grande diferença, eu tenho certeza que muita gente vai comprar o console Playstation 5 por conta desse jogo, que inclusive vai ser lançado no mês que vem, é o Final Fantasy XVI, né? Provavelmente vai ser um dos games do ano, a gente já cria essa expectativa por saber da qualidade em si, da empresa que tá trabalhando e da franquia Final Fantasy. Então, com certeza, como tu disse, pra mim, é um dos games que vem de console e é um dos games que vai ser extremamente jogado esse ano. Então, aí pende também um pouquinho pro Playstation 5. Tá, e um game que eu joguei agora muito recentemente, muito por indicação do Lolo, porque o Lolo zerou, e eu não cheguei a zerar ainda, mas é o Demon's Souls. Que jogo sensacional! Eu fiquei apaixonada! Eu trouxe algumas lives, eu ainda pretendo voltar pra ele, mas é um jogo que, meu Deus do céu, é fantástico, fantástico, fantástico. É, o game é muito bom, a gente tá falando aqui do remake do Demon's Souls, que ele saiu só pro Playstation 5. Realmente, o visual desse game aqui, a experiência, eu achei muito maneiro de jogar aqui. Foi um dos primeiros games que saiu nessa nova geração agora pro Playstation 5. E, realmente, é um jogo que é muito bom, né? E outro game que saiu mais ou menos no início da história do Playstation 5 foi o Returnal, né? Que é um jogo que até não é o meu estilo favorito, assim, de game, mas eu achei a experiência de jogar ele muito legal, né? Agora, falando sobre games aqui de Playstation, né? Um jogo que me encantou demais, eu sei que tem gente que detestou esse jogo, foi o Death Stranding, e pra versão de Playstation 5 saiu a versão do diretor, né? Que, além de algumas melhorias ali de desempenho, também teve conteúdos novos ali, teve uma missão nova, uma mini campanha nova ali e tal, e eu achei muito legal, né? Então, pra mim, ele já fica um pouco nesse híbrido, porque é um jogo de Playstation 4 e 5, mas essa versão, especificamente, é de Playstation 5, mas, de qualquer forma, ele é uma experiência exclusiva de Playstation, né? Por mais que tenha saído depois uma versão pra PC, a gente considera aqui um jogo exclusivo de Playstation, né? E, pra mim, é um grande diferencial. Eu adorei esse jogo, tô ansioso demais pra jogar o Death Stranding 2. Pra mim, assim, outro título que me faz ficar completamente louca aqui é o Final Fantasy VII Remake. Pra mim, o primeiro capítulo foi absurdamente bem feito, é um remake, assim, de encher os olhos, e eu, sinceramente, tô louca pelo próximo, pela parte 2, tô completamente louca pela história, assim, é um game que, realmente, o original é bem antigo, então, deu uma modernizada absurda, e esse é um que, pra mim, assim, tem que ter. É, inclusive, essa versão Intergrade, que vem a DLC da Youth, ele saiu só pro Playstation 5, né? E é um jogo que, eu concordo com a Gabi, é sensacional, né? E a gente tá falando, assim, de games que não são necessariamente exclusivos de Playstation 5, mas são exclusivos da marca Playstation, a gente tem ali vários outros games, tem God of War, tem Uncharted, então, como a gente, no Playstation 5, pode jogar games de Playstation 4, eles estão ali disponíveis pra gente comprar, ou, enfim, pelo serviço da Playstation, que a gente vai falar depois, são franquias muito fortes, então, se a pessoa tá querendo jogar exclusivos, tem que considerar essas franquias também, que não são necessariamente exclusivos de Playstation 5, mas a pessoa com Playstation 5 vai ter acesso àqueles jogos também, né? Bom, eu gostaria também de citar mais dois aqui, que pra mim são, assim, do fundo do meu coração, que é Ghost of Tsushima, eu tô jogando agora, tô platinando ele, eu tô completamente viciada nesse game, e outro que eu platinei recentemente é Horizon. Tanto o Horizon, o Forbidden West, quanto o Zero Dawn, são, assim, jogos que não tem como não estar aqui na palma da mão. Eu, realmente, sou completamente louca por esses jogos, então, eu, na hora de considerar qual jogar, eu consideraria também esses jogos. Bom, então, vamos falar também de alguns exclusivos de Xbox Series S e X, né? Alguns games que foram lançados recentemente, que são exclusivos da plataforma agora da Microsoft, né? A gente tem o Hi-Fi Rush, que saiu, inclusive, recentemente, aí, muita gente no canal elogiou o game. A gente ainda quer fazer um vídeo de análise desse jogo, porque, realmente, eu acho que é um dos jogos que vai ter bastante destaque agora no fim do ano, em premiação, provavelmente deve concorrer a alguma premiação aí no The Game Awards. E a gente teve outro jogo que foi lançado recentemente, que é o Scorn, que é um jogo bizarríssimo, eu adorei jogar. Eu sei que a Gabi, eu acho que não curtei tanto. Uma nojeira! Puzzles e nojeira! Mas eu gostei demais desse jogo, é um jogo com uma vibe bem sinistra, assim, bizarra, cheia de puzzles, assim, E eu curti. E um jogo que, olha, eu vou dizer pra vocês, eu tô esperando demais pra mim. Eu tô com expectativa, eu espero não me decepcionar por causa do hype, que é o Starfield. Eu acho que vai ser um dos jogos desse ano. Eu tô imaginando ele como se fosse um Skyrim, assim, no espaço, né? É um jogo que tem todos os elementos que eu curto. É de RPG, ele tem uma vibe meio Skyrim, realmente, de bastante exploração, com várias histórias. Então, eu acho que esse vai ser um exclusivo fortíssimo agora de Xbox Series S e X, né? Também acho que Starfield é capaz de vender console, acho que é um título muito forte da Xbox. Eles estão investindo muito na propaganda do Starfield, então eu acho que vai ser, assim, um jogo grandioso ou um grandioso flop, se for um jogo vazio. Mas eu acho que vai ser muito grandioso. E eu não posso deixar aqui de citar o Senna Saga, Hellblade 2, que, meu Deus do céu, né? O Senna Sacrifice, eu sou completamente louca, Hellblade eu joguei no canal. É um game, assim, nossa, que me tira do sério e me deixa tensa. Realmente, assim, é um jogo com bastante puzzle, bastante exploração, bastante fight. E eu, sinceramente, adoro. Eu não vejo a hora de jogar o 2. É, e a gente tem um outro lançamento aí chegando no horizonte, né? Eu sei que a Gabi sabe que eu adoro, a Gabi também curte. Vai sair o The Elder Scrolls 6. Se eu não me engano, o primeiro teaser que saiu desse jogo foi lá na E3 de 2018, quando a gente ainda tinha E3, né? E a gente ainda não tem previsão de lançamento desse novo The Elder Scrolls, né? Mas eu sei que quando sair, ele realmente se confirmando que vai ser um game exclusivo de Xbox, vai ser aquele jogo que vai ter muita gente comprando Xbox Series aí, game da nova geração. Tem gente que talvez penda pro lado da Microsoft aqui justamente por causa do lançamento do novo The Elder Scrolls, né? Então, vamos ver. A gente vai ter que esperar um pouco mais pra saber mais informações desse game. Tá, e um título que também vem de console, é um título que tá todo mundo aguardando. Então, também penderia pro Xbox. Aí é que tá. Por isso que eu sempre comento, quando a galera pergunta qual console, eu digo o que que tu quer jogar. Tu prefere jogar lá um exclusivo de Play ou tu prefere jogar um Elder Scrolls 6, por exemplo? A pessoa tem que pensar na experiência que vai ter jogando, não tem como. É, e aí a gente tem um outro grupo ali de jogos, que assim como no caso do PlayStation, no Xbox também é a mesma coisa. São games que não saíram exclusivamente pra nova geração de Xbox, não saíram exclusivamente pro Series S e X, mas eles saíram pro Xbox One e também pra essa nova geração. O caso ali de Força, de Gears, de Halo Infinity. Então, alguns desses games aí eu sei que tem uma galera que curte demais, então é bom considerar, curte demais esse tipo de jogo. Se comprar um PlayStation, não vai ter acesso a esses jogos, pelo menos não num horizonte próximo, né? Então aí teria que considerar comprar um Xbox Series S ou X. Tá, e aí a gente tem o Switch também, que é um outro console híbrido, que tem uma pegada completamente diferente dos outros dois. E aí também tem jogos diferenciados e franquias que eu sou completamente apaixonada. It's a me, Mario! Ó, vai ter acesso a quem pegar um Nintendo Switch, né? Todos os games da franquia Mario, pelo menos os recentes aqui, a gente tem vários games aqui da franquia Mario que a gente é apaixonado, né? Super Mario Odyssey é um que fez muito sucesso recentemente, mas tem vários outros ali associados a essa franquia também. Mario Maker 2, aí tem Mario Tennis Aces, aí tudo que é Mario, né? Ah, daí tem essas invenções aí, mas a franquia principal, por exemplo, seja pelo serviço ou comprando jogo, nossa, eu sou completamente apaixonada pelos jogos do Mario. Desde os antigos, na verdade, assim, todo o caminho da franquia Mario, desde o Nintendinho, o Super Nintendo 64, blá, 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 até agora eu sou completamente louca pela saga principal, mas não me venha com esses tênis aí, socorro! É um Mario Kart 8 aí, é maneiro demais de jogar, né? Aí, ó, outros exclusivos muito fortes aqui de Nintendo Switch, que eu sei que tem muita gente que curte Nintendo, não só pela experiência ali da vibe de ele ser um console híbrido, né? Porque ele é um console que é portátil, mas tu coloca ele na dock ali e ele vira um console de mesa também, mas muita gente compra justamente pelos exclusivos, né? A Nintendo realmente é muito conhecida por ter exclusivos fortes. Recentemente foi lançado o Splatoon 3, né? Que eu até achei a experiência um pouco parecida com o Splatoon 2, pra ser bem sincero, né? E o jogo que a gente trouxe várias e várias lives pro nosso canal lá no YouTube foi o Animal Crossing New Horizons, né? Que jogo divertido! A gente adorou jogar! A gente jogou aí, se divertia e competia com as casas. A gente teve até a Karim Bachini, que apareceu na live, ofereceu frutinhas e tal pra elas. Foi muito legal! Sinceramente, Animal Crossing tá aí um jogo que eu acho que vale muito a pena. E assim, sendo um exclusivo, é também um game que vende console. Agora eu já aviso a galera que começar a jogar Animal Crossing New Horizons quer o vício. A pessoa vai perder a vida social, vai ter que largar o emprego, vai deixar de frequentar os encontros da família, não vai ver mais os amigos, porque tem que botar a fazendinha ali em dia, né? E aí tem o Xenoblade Chronicles 3, por exemplo, que saiu recentemente, exclusivo também, que eu tô jogando, inclusive, atualmente, ainda tem que chegar nas DLCs agora, mas que eu tô curtindo demais. É um game estilo JRPG clássico, assim, e é uma experiência muito legal. Pra quem curte esse Gino, realmente é um jogo muito bom. E outro game que tem uma vibe, assim, parecida também, já mais com uma pegada um pouco mais tática, é o Fire Emblem Three Houses, né? Que também é exclusivo aí. A galera que curte JRPG se sente em casa aqui, jogando Nintendo Switch, que tem muito jogo nesse estilo, né? Bom, aí eu vou citar aqui duas franquias também muito fortes de Nintendo, então a gente tem Pokémon, meu Deus, milhares e milhares e milhares de fãs, milhões de fãs pelo mundo, e outras Zeldas, são duas franquias que com certeza vendem console, justamente por a pessoa se obrigar a comprar pra poder jogar esses dois jogos, que são, quer dizer, esses dois jogos, não, essas duas franquias, que tem vários jogos, e, assim, o pessoal é completamente louco, tanto que tem consoles, às vezes, com case, com acessórios, tudo desses jogos, porque eles chamam muita atenção mesmo da Nintendo. É, eu vou dizer, pra mim, uma vida sem Zelda é complicado, viu? É uma vida triste. Eu vou dizer pra vocês, eu sou muito fã de Zelda aqui, mais fã de Zelda, inclusive, do que de Pokémon, então, abrir mão de Zelda, pra mim, é um sacrifício aqui, então é difícil fazer uma escolha nessa categoria aqui de exclusivos. Ah, pra mim, já, assim, não tem nem discussão, franquia Mario, pra mim, é o que me faz querer ter um Nintendo na minha casa. Sempre foi. Sempre, entre, agora tô viajando um pouco, mas entre Mega Drive e Nintendinho, Super Nintendo, entre lá o PlayStation 1 e o 64, um dos que sempre pendeu muito forte pra mim era a franquia Mario. Sempre o Mario do momento, sempre concorreu páreo a páreo com os outros consoles, justamente por eu ser muito, muito, muito fã de Mario. A Gabi se escapou aqui, que eu tava tentando uma janela na fala dela pra perguntar aqui, Mario, é... Aquele mesmo! Bom, vamos falar agora um pouco sobre os serviços oferecidos por cada uma dessas plataformas, né? Cada uma dessas, tanto a Nintendo, quanto a Sony, quanto a Microsoft, oferece serviços atrelados à experiência gamer, né? Então, por exemplo, vamos começar aqui com a experiência do Nintendo Switch, que é o serviço do Nintendo Switch Online, né? Tem alguns benefícios aqui associados a quem assina esse serviço. Por exemplo, uma das coisas que eu mais utilizo do Nintendo Switch é o Switch Online. Por quê? Porque ele dá acesso ali aos clássicos do NES, do Super NES, tem, assim, um catálogo com mais de 80 jogos e, como eu disse pra vocês, lá o Super Mario 1, Super Mario 2, Super Mario 3, o 2 eu nem gosto muito, mas o Super Mario 1, o 3, o World, e tem vários e vários jogos ali da franquia Mario que eu sou completamente apaixonada e de tempos em tempos eu quero voltar a jogar. Então, pra mim, é fundamental o Switch Online por isso. Às vezes, vale mais o Switch Online do que o jogo novo pra mim. É, pra mim, assim, da assinatura do Nintendo Switch Online, pra quem tem curiosidade ou tá pensando em assinar, eu acho que esse realmente é o grande benefício da assinatura desse serviço, né? Porque a gente tem alguns outros benefícios ali. Por exemplo, né, dados salvos na nuvem, é que a pessoa pode salvar seus saves ali na nuvem em vez de só no console, né? Sei lá, só se acontecer uma desgraça cair no chão o Switch, espatifar, a pessoa perder o save ali pra eu realmente ver isso como um grande diferencial. Acho, inclusive, que deveria ser obrigatório, mas tudo bem, né? A possibilidade de jogar online, vou ser sincero com vocês até, os jogos de Switch, o meu foco não é tanto jogar online também não, como em outras plataformas, né? No Switch eu gosto mais de jogar aquele RPG com uma campanha single player ou, como a Gabi falou, esses jogos clássicos aqui, aí sim assinaria o Switch online pra ter acesso a esse catálogo aí de jogos de Nintendinho, de Super Nintendo. Aí sim eu acho que é um grande diferencial. E, por exemplo, outro benefício, usar o aplicativo do Nintendo Switch online pra falar com os amigos durante as partidas. Eu acho que, por exemplo, daria pra usar um Discord aí tranquilamente e substituir isso daí. Tem outras maneiras, né, de suprir isso que eu não acho fundamental também. É, e outro benefício aqui é ter ofertas especiais com preços mais atrativos ao comprar games que eu acho que, sei lá, de tanto em tanto tempo, a Nintendo não é tanto assim de fazer promoções, né? Mas quando eles fazem dá pra aproveitar essas promoções, não necessariamente depender do Switch online pra isso, né? Então eu acho que realmente aqui o acesso ao catálogo de clássicos é o grande diferencial. Tá, então por mês o valor do Switch online tá em torno de 20 reais. A gente fala da data de hoje e por volta a D, porque às vezes a pessoa acha alguma promoção na Deep Web, ou sei lá, então a cada mês pode mudar, né? Mas neste momento tá em torno de 20 reais o mês, a cada três meses 40 e a cada 12 meses 100. Exato. E eles ainda oferecem um serviço que é como se fosse um serviço do Switch online premium, assim, que é com um pacote adicional, né, que dá alguns conteúdos adicionais, além desse pacote básico aí, que ele custa por 12 meses 262 reais. Ele é mais caro que o Nintendo Switch online padrão e aí nesse serviço mais premium, vamos chamar assim, ele possibilita partidas online com Mario Kart do 64, né, acesso a conteúdos do Game Boy e acesso a uma coletoria de jogos de console do Mega Drive, por exemplo, aqui eu vejo um diferencial. Sonic, por exemplo. É, jogar um Sonic, um Sonic 2, o Golden Axe, esse tipo de jogo aqui, que eu acho muito legal. Mas, por exemplo, tem coletânea da Sega pra jogar isso em outros consoles também. Mas aqui tem esse diferencial aqui no Switch online pra quem quiser pagar um pouquinho a mais e ter acesso ali a alguns outros benefícios também, né. Bom, aí vamos falar do Game Pass, né, eu acho que é um serviço extremamente premium aqui oferecido pela Microsoft e o Game Pass básico, aquele basicão, assim, que é só a coletânea dos jogos, acesso a coletânea. Ele tá custando R$29,99 na data de hoje, né. Pode ser que ele varie aí ao longo dos próximos meses, né. Tá, eu gostaria de citar um jogo que eu tô completamente apaixonada que tá no Game Pass e é, pra mim, é um dos que mais vale a pena tu ter o Game Pass pra jogar, que é o O-Long. Gente, saiu esse ano esse jogo, eu fiquei completamente apaixonada. É um jogo alto, nível top, maravilhoso, perfeito, que todo mundo que tem Xbox tem Game Pass, né, tem que jogar o O-Long, tem que jogar, ponto final. É, o catálogo do Game Pass, ele é muito legal porque ele tem alguns lançamentos grandes, assim, que às vezes jogos que custam R$200, R$300, R$300 e alguma coisa e eles estão, às vezes, disponíveis no dia 1, né. No dia do lançamento do jogo, ele entra no Game Pass e aí é aquele mama de alegria, todo mundo que assina o Game Pass não vai precisar pagar mais nada além do valor que já paga pela assinatura. E eu não sei vocês, mas eu tenho a fantasia de que eu tô ganhando um jogo de graça. É óbvio que eu não tô, porque eu tô pagando todo mês esse serviço. Mas a sensação que eu tenho é como se fosse um grande presente no dia 1, tu não tá, entre aspas, não tá pagando nada e tá recebendo o jogo. Então eu tenho realmente essa sensação muito fantasiosa de que o jogo tá saindo de graça no dia 1. Claro que a gente paga o serviço, né, mas se tu for ver, é um serviço barato pra tanto, um catálogo tão grande, né. É, a gente tem ali no catálogo, né, Atomic Heart que saiu recentemente, aí um jogo muito legal, a galera curtiu bastante. Aí vários games aí, Ori and the Will of the Wisps, tem vários games que já passaram, já entraram e já saíram em momentos diferentes aí da história do Game Pass também. Hellblade, né, o 1. É, o Hellblade, muito legal, um game bom demais, a Plague Tale, Final Fantasy XV, já entrou no catálogo. Olha, jogos realmente muito bons. E os exclusivos de Xbox também, que todos ali no Game Pass, né, pra quem quiser jogar a qualquer momento, né. E o Xbox tem outro serviço também, às vezes a galera mistura muito os dois serviços, o Game Pass, e esse outro serviço que é o Xbox Live Gold, né. A pessoa pode assinar o Xbox Live Gold por, nesse momento, 34,99, e com isso a pessoa tem acesso ao Deals with Gold, que são aqueles jogos que a Microsoft dá mensalmente pra quem é assinante desse serviço, mais ou menos como aqueles games da Plus, né. Então, todo mês aqui tem uma coletânea de jogos que a pessoa tem acesso e pode baixar gratuitamente, pelo menos enquanto estiver assinando o Live Gold, né. Tem ali o modo multijogador, né, que é o grande benefício aqui é a pessoa poder jogar online os games de Xbox aqui assinando esse serviço, né. E a conjunção desses dois serviços, vamos botar assim, a conjunção do Xbox Live Gold e do Game Pass é a assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, né. Que aí sim, a pessoa tem os benefícios das duas assinaturas ao mesmo tempo por um valor que pra mim vale muito mais a pena, né, que é R$45, né, R$44,99 atualmente. E ainda amplia pra EA Play, né, tu ainda tem no catálogo os jogos da EA Play. É, que é aquela assinatura específica da EA, né, que só a assinatura da EA Play é R$19,90, né. Tem ali vários games do catálogo, games históricos ali da EA, games relativamente novos também. Tem ali, por exemplo, games da franquia FIFA, Battlefield, The Sims, Dragon Age, tem um monte de jogos ali Jedi Fallen Order, tem vários games aí que a galera curte demais que estão nesse serviço do EA Play e se a pessoa assinar o Ultimate, vão estar nesse serviço do Ultimate também, né. Tá, e aí a gente pode falar então também do serviço da Plus, que tem assim, centenas de jogos ali pra Play 5, né, PlayStation 4, os clássicos de PlayStation estão ali. Aí tu tem assim, a coleção do PlayStation Plus, tu tem Share Play, ajuda do jogo, armazenamento em nuvem, conteúdo exclusivo, tem bastante serviços ali disponíveis na PS Plus e tu tem vários planos também. É, esse serviço aqui basicamente é uma tentativa da Sony de fazer frente ao serviço fortíssimo que a Microsoft tem, que é o do Game Pass, né. Então, recentemente, eu digo recentemente, se eu não me engano, foi em 2022, né, eles implementaram as três categorias diferentes da PS Plus, né. A categoria mais básica que eles chamam de PS Essentials, né, que é R$ 34,90 por mês ou R$ 200,00 o ano, né, e dá acesso ali àqueles jogos mensais, né, aqueles jogos que todo mês a Sony libera uns quatro jogos ali pra quem é assinante do serviço, né, são jogos, normalmente, jogos fortes ali, pelo menos tem uns dois fortes todo mês, essa é a expectativa, né. A pessoa pode jogar online também, né, tem acesso ao multijogador online e descontos exclusivos ao comprar games na PSN. Esses jogos mensais é sempre aquela expectativa, né, vem bombo, vem coisa boa, tem meses que a gente fica assim com o olho arregalado, caraca, quanta coisa boa, mas tem meses assim que é uma flopência. É, isso é verdade, né. Aí a gente tem a segunda categoria que é a PS Plus Extra, que é R$ 52,90 por mês ou R$ 340,00 ali no ano, né, e tem acesso a tudo que tem na Essentials, mais catálogo de jogos ali, um catálogo um pouco maior de jogos ali, um pouco mais parecido com o Game Pass e acesso aos clássicos do Ubisoft Plus, né. Então tem acesso aqui a uma quantidade maior de jogos aqui, acho que é uma assinatura um pouco mais interessante também. É, por exemplo, os jogos da Ubi já me chamam bastante atenção, por exemplo, né. É, já faz bastante diferença pra pessoa que tá pensando em assinar, né. E o serviço Premium, que é o serviço mais caro aqui dessas três categorias, é o PS Plus Deluxe, que tá mais ou menos ali uns R$ 60,00 por mês, R$ 59,90, né. E o ano fica R$ 389,90. Daí tem ali um catálogo ali com clássicos, e tu pode ainda avaliar jogos por tempo limitado, ou seja, tu tem acesso a alguns títulos que tu tem algumas horas pra jogar, e aí tu decide se tu vai querer comprar ou não. É, isso é um benefício bem legal, né. Acho que o catálogo dos clássicos ali pra galera mais saudosista pode fazer bastante diferença, né. Eu mesmo, de vez em quando, dou uma espiada lá. Será que eu vou jogar um game que eu curtia bastante jogar? Um game de Play 1, Play 2 ali. Mas eu acho bem legal esse serviço também. É, e o principal, tu poder testar um game que tu tá na dúvida se tu vai investir teu dinheiro, e isso eu acho realmente algo muito bom. Bom, e outra categoria que a gente precisa falar aqui, na galera que tá pensando em qual console comprar, né, é a questão do desempenho, né. Porque isso eu acho que é algo assim que entra bastante no campo da guerra de consoles, né. Quando a galera quer fazer treta de console e fala, ah, mas o meu tem não sei quantos teraflops, não sei o que. O outro, ah, mas o meu roda não sei quantos FPS. Aí a gente tem uma categoria aqui que é um pouco mais técnica pra algumas pessoas talvez não faça tanta diferença. Tem muita gente que coloca na balança mais quais exclusivos a pessoa mais quer jogar ou quais serviços traz mais games que a pessoa tem interesse em jogar. Mas isso aqui também pode fazer bastante diferença pra galera que tá pensando em escolher, né. Eu até peço licença agora porque eu sou especialista em desempenho. Tô brincando. Essa parte vou deixar pro lolô. Essa parte aqui é mais da galera que quer ter uma experiência audiovisual ali diferenciada ou algo do tipo, né. No que eu entendo aqui, Playstation 5 e Xbox Series X tem um desempenho assim um pouco semelhante, né. Os dois aqui apresentam a possibilidade de rodar jogos em 4K e aí rodando esses jogos em 4K uma experiência de 30 a 120 FPS. Mas eu vou dizer pra vocês normalmente quando um game sai com a possibilidade de ter um modo desempenho ou um modo gráfico eu sempre escolho o modo desempenho. Pra mim sempre faz muito mais diferença ter uma fluidez maior na gameplay do que um visual espetacular ali. Isso é pra mim, né. Tem gente que já pensa diferente, né. E o Xbox Series S ele roda os jogos da nova geração igualmente, né. Mas ele roda com uma possibilidade de rodar esses jogos até 1440p, né. Então ele tem essa limitação porque ele tem um hardware que não é tão potente. Mais ou menos como a vibe do Nintendo Switch, né. As vantagens de ter um Nintendo Switch elas são já diferentes, né. O Nintendo Switch ele foca bastante nessa questão de ser híbrido. Então a portabilidade e a possibilidade de jogar ele docado ali jogar ele como um console de mesa também limita ele um pouco. Ele vai ter uma resolução menor uma capacidade de processamento menor. Não é tanto o foco da galera que vai jogar o Nintendo Switch, né. Tá, e agora a gente tem que falar de um dos pontos que é fundamental que é quando mexe no bolso money, money, money. Então quanto que tá custando cada um dos consoles? Ah, então vamos lá. A gente vai pegar como base aqui os preços da Amazon mas eu sei que a galera às vezes vai achar um preço mais caro em outro lugar ou mais barato em outro lugar. Então a gente pegou o mesmo lugar aqui pra ter uma base de preços, né. Pra vocês terem ideia o PlayStation 5 tá em torno de 4 mil ainda de vez em quando acha por 3 mil e alguma coisa mas no momento no dia da gravação desse podcast aqui tá 3.999 no site da Amazon. Que é um valor alto mas também é uma máquina top, né. Potente. Aí a gente tem o Xbox Series S que ele tá 2.065, né. Então olha a diferença ele tá metade do preço do Play 5, né. E o Xbox Series X que ele tá nesse momento 4.699 no site da Amazon. Que é o console mais caro desses que a gente tá apresentando aqui, né. Exato. Aí o Nintendo Switch nesse momento ele tá 2.249 e a versão OLED dele tá 2.444. A gente vai deixar todos os links aqui pra galera que quiser dar uma olhada ver as especificações no site da Amazon. Na descrição aqui do podcast estão os links aqui do site da Amazon pra vocês darem uma olhada ali. Inclusive, comprando por esses links vocês ainda ajudam o canal. Não tem nenhum desconto ali mas vocês de alguma forma ainda ajudam o Bulldog Nerd. Mas é interessante pra vocês darem uma olhada ali nas especificações de cada um. Bom, sobre cada uma das categorias, né. Eu vou dizer pra vocês. A gente falou aqui de exclusivos, falou dos serviços, falou dos preços. Na questão de exclusivos pra Gabi aí, qual console que sai em vantagem na questão de exclusivos? Ok. Então assim, eu vou ser muito franca contigo. Eu não entendo muita coisa sobre desempenho. Não é o meu forte. Não é algo que pra mim faça muita diferença. Eu realmente presto atenção nos jogos que eu vou ter. Eu adoro Switch. Eu adoro Xbox, mas eu não vou fugir da pergunta não. Se eu tivesse que escolher um exclusivo, eu escolheria o Play 5. Olha aí, hein? Tá em segundo lugar. Ai! Ai, não me matem, mas eu acho que eu escolheria o Switch pela franquia Mario. Mas daí também eu passaria ano sem jogar, porque essas caçamba de liso também não estão lançando Mario novo. Mas eu ainda assim acho que eu ficaria em primeiro lugar. PlayStation 5, segundo Switch, terceiro Xbox. Eu vou seguir a relatora nesse aqui, viu? Em questão de exclusivos, eu realmente penderia mais pro lado do PlayStation 5, depois Nintendo Switch, depois o Xbox. Mas e aí eu vou ficar sem o The Elder Scrolls 6? E sem o Senna Saga também. E Starfield? Ah, eu não sei se eu vou com a relatora não. Eu vou pipocar nessa aqui, viu? Tá, vamos falar aí de serviços, né? De serviços eu tenho uma opinião aqui bem consolidada com relação a essa categoria. Eu acho... O Game Pass dá de mil. É, eu também acho que o Game Pass ainda, mesmo a Sony tendo lançado um serviço diferenciado no ano passado aí, eu acho que o Game Pass ainda tá com uma vantagem muito grande. Tem um acesso a um catálogo muito forte e vários jogos no dia um, né? E pelo preço maneiro também, né? É, aquela questão, né? Às vezes o moleque vai lá, ganhou o console e ele vai poder pedir, sei lá, um Xbox Series S pro pai dele, sei lá, pra mãe dele que é um console que é o menos caro dos disponíveis desses principais. E aí vai ter uma mesadinha, né? de 30 reais e já consegue jogar um monte de coisa ali. Exato, né? Já é uma vantagem muito grande. Eu acho que o custo-benefício do Game Pass aqui faz ele vencer nessa categoria, né? E de desempenho eu vou dizer pra vocês, bem equilibrado com relação ao PlayStation 5 e o Xbox Series X. Pra quem quer um custo-benefício maior, talvez o Xbox Series S seja aqui o mais vantajoso, né? Por mais que recentemente tenha apresentado problema em um outro jogo, é algo mais raro, né? Por exemplo, muita gente relatou recentemente que o Borderlands 3 às vezes travava e dava uma mensagem falta de memória e a pessoa tinha que reiniciar o console pra continuar jogando, né? E teve aquela treta no lançamento do Gotham Knights também, que o jogo saiu a 30 fps e o desenvolvedor disse que era culpa do Xbox Series S, né? Porque disse que a Microsoft exigia que o game fosse lançado com a mesma experiência no S e no X. E aí, o que eles disseram internamente, né? Capar a experiência do jogo pra poder ele rodar nos dois consoles. É, e outra coisa que a gente ficou de comentar é sobre PC também, né? A gente não vai aprofundar tanto aqui, mas a gente gostaria também de comentar algumas coisas. Primeiro, tem vários exclusivos que estão indo pra PC. Tanto de Playstation, tu consegue depois de algum tempo, alguns que eram exclusivos começam a ir pra PC. Tu tem o Xbox Game Pass Ultimate, que tu tem o serviço pra PC. A minha única questão com o PC é que tem muitos jogos que principalmente no lançamento são muito mal otimizados. Então, assim, tu tem como comprar ele, mas ele não é bem preparado pra jogar no PC. E a segunda questão é que as peças em si do PC, quando precisam ser substituídas ou atualizadas, são muito caras. Então, pra alguém que tá mais apertado de dinheiro, que tá com uma grana mais curta, eu não recomendaria PC por isso. Por mais que tu compre jogos mais baratos e tudo mais, eu acho que pra tu chegar num PC gamer com uma qualidade boa, com uma placa boa pra rodar bem, e assim, querendo ou não, de pouco em pouco tempo, desatualiza. É fato. Os jogos cada vez vão exigindo mais da máquina e em certo ponto tu vai ter que no mínimo atualizar aquelas peças ali. Então, eu não recomendo PC pra quem tá muito curto de grana. Pra quem tem condições de investir numa nave, aí sim, eu acho também que tu jogar em PC é uma experiência incrível e sem contar que tem jogos que vêm só pra PC também, né? É aquele MMORPG favorito ali que vai rodar só no PC, aí não tem jeito de fugir daquilo, né? E se a pessoa quer investir um pouco mais e, por exemplo, usar o PC pra trabalho, aí é o PC mesmo, né? Porque ela vai poder usar, enfim, pras atividades profissionais ou pra estudar, pra fazer faculdade, o PC e ainda vai poder jogar ao mesmo tempo, né? Agora, se a pessoa precisa de mobilidade, aí pode pensar no notebook também, mas aí o notebook gamer já vai ser outra faixa de preço, né? Tá, então vamos pra aquela nossa pergunta no Bulldogcast de hoje. Ai, deixei de perguntinhas. A gente tem sempre aquela pergunta polêmica, né? Considerando a exclusivos, serviço, desempenho e a experiência da Gabi como gamer, agora eu quero saber. Ai, que delícia! Pra player. Ó, pergunta, até o fim da vida, se puder, só escolher um console, Playstation 5, Xbox Series S ou X e Nintendo Switch, qual console a Gabi escolheria até o fim da vida? E aí vai perder o acesso a todos os benefícios dos outros consoles, vai ficar só com aquele console. Aí não vem pipocar que vai jogar game multiplataforma que não sei o que. Já corta essa possibilidade, sabe? Vamos focar aqui na experiência exclusiva de cada uma dessas plataformas. Bom, tendo em vista que o jogo da minha vida que é Elden Ring é multiplataforma e tendo em vista que vários exclusivos de play eu não abro mão, eu ficaria com Playstation. Ih, olha aí, eu sempre soube, não pipoquei, eu sempre soube que era um maçonista safado, viu? Ah, eu sabia, tá comprovado, galera. Eu nada, hoje eu só faço a pergunta. E vocês que estão ouvindo o podcast, comentem para a gente saber qual que vocês ficariam. Bom, galera, é importante lembrar que o Bulldog Nerd está em todas as redes sociais, a gente colocou os links todos na descrição aqui do podcast, mas em especial eu queria recomendar o nosso Instagram que é o arroba bulldog underline nerd que a gente traz conteúdos novos todos os dias. A gente queria agradecer muito todo mundo que ficou curtindo esse bate-papo aqui com a gente até agora e vocês podem sugerir assuntos para os próximos episódios e também eu quero que vocês comentem sobre os serviços, sobre o console, quais que vocês escolheriam. Comentem aí para a gente saber. Valeu demais e... Até a próxima! tchau, 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 tchau Tchau.